E aí, João Kleber? Firmeza? Tá satisfeito com a sua operadora de telefonia? Não tá, né? Deixa que eu vou dar um jeito na parada. Segura aí, roda aí. Ah, mulher que doido. Vai fazer uma loucura, rapaz. Tu gosta de apanhar, né? Não! Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar... Tá loucão, mano? Tô cantando, irmão. Tá loucão, se tá... Não, não, não me desespere, que eu não posso ficar sem você. É fulgado, é fulgado, é fulgado. Que fulgado. Então, eu vou dar uma parada até lá, então. E aí... Não! Não me abandone! Olha o louco, maluco! Tá brincadeira? Calma aí. Pera aí, desculpa. Tá brincadeira, rapaz? Você não conhece? Não, não, não. Vai na fé. Opa! Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar sem você. Tô cantando, irmão. Não, não. Olha agora, olha agora, olha agora. É. Não! Não me abandone! O que que foi? Você é louco! O que é isso? Calma! É louco! É louco! Vamos rir, vamos rir! Não posso falar, gente? Fala, mano. Meu filho baixou essa música. Aham! E eu nem conhecia. Coloca o fone, se quer um fone, eu te dou. Eu sei que eu não tinha fome. Daí a hora que eu dei o play aqui, ó... Não! Não me abandone! Não me desespere! É louco, tio. Desculpa aí, ó. É legal mesmo. Ó, mais uma, mais uma. Não! Não me abandone! Tá me tirando? O que que foi? Eu sei que meu filho baixou essa música aqui, viu? Entendeu? Tá tirando? Desculpa, meu. Ficou nervoso por causa de uma... Nada, mano. Mais musiquinha. Calma, desculpa aí. Não, não, não! Não me abandone! Vai na fé aí, ó. Você tá nervoso, mano? Não tô nervoso. Não, pode ir então aí. Desculpa aí. Desculpa nada. Segue seu caminho aí. Não, você me... Desculpa nada. Mano, segue aí. Bambu de pipa. Ó, vou te soltar aqui, ó. É folgado, é folgado, rapaz. É muito folgado. Tchê, aí, maluco. Qual que é a sua? Eu quero barata. O que é você? Barata? É um parceiro meu, mano. Barata de... Calma, vida. Qual que é a fita? Vida, maluco. Desculpa, coração. Vai, tio. Vai, sai andando. Beleza, desculpa. Sai andando. Parece um... Sai andando. Já vou sair, maluco. Calma. Sai andando. Valeu. Vai na feira aí, cara de cadelo. Ai, bem bolada. Vamos ali. É o... É o... É o... É o que, mano? Ô, perdão. Igualzinho. Desculpa. Vai, vai. Não, igualzinho. Bora, velho. Igualzinho, desculpa. Vamos me beijando, meu. Perdão. Perdão. Perdão, vai. Calma, vai ficar nervoso. Calma, vida. Eu sei. Vida sua, vai. Caminha. Perdão mesmo. Desculpa, meu. Pode ficar de boa aí. Tranquilo, mano. Cheiroso. E aí? E aí, tio. Você tá louco? Ô, queridão. Que que tá pegando maluco? Pera aí. Pera aí, o quê? Eu pensei que era o Fabinho, amigo meu. Que Fabinho, tio? Não, que eu sempre cumprimento. Você não tá pegando seus amigos? Sai fora, pai. Não, eu cumprimento. Não, sai fora, tio. Calma, coração. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar o quê? E aí, João Kleber? Beleza pura? Fala, Toninho. Sou tocando. Aniversário da dona Nancy hoje, da minha mãe. O que que tu vai fazer? Se eu levantar um dinheiro pra comprar um bolo, ó. Só pra fazer uma preza. Roda aí que você vai ver os 20 e conto. Ah, molequinho todo. É muito doido. Vamos rir com o Toninho. E aí, o cartão do ninja. Chega aí, mano. Aqui é careca. João Kleber, show, hein. Falando é o seguinte. Tô com um bagulho aqui, certo? Um cano. Firmeza? Eu vou passar o bagulho pra você por 20 e conto. Eu te dou um brinde ainda. Não, não. Minha família é saúde bem. Isso aí, eu tô indo pro serviço. Vai me sujar. Quem é essa careca? Fica ligado aqui no plantão, então. Vamos rir, vamos rir. 20 e conto, eu te dou um brinde. Não, não, obrigado. Me arruma aí, você tem 20 e conto aí, mano. Ah, obrigado, obrigado. Aí, o cano aqui, ó. Aqui, é um cano de PVC. Aí, eu te dou a senhora. Vamos rir, vamos rir. Você tá maluco? Oh, mano, é um cano de PVC, mano. É, mano. Ó, é cano de PVC, ó, xarope. Aí, Joe. Pera aí. Opa. Pera aí. Costa aí, cara. O que é, irmão? Hã? O que acontece? Você é grande, mas não é dois, não, irmão. Seguinte, tô com um cano, certo? Eu vou passar o bagulho pra você por 20 e conto, certo? Certo. O adversário da minha velha, preciso levantar o dinheiro. Isso não me interessa, irmão. Não me interessa, não me interessa. Não me interessa. É um cano, irmão. Eu não mexo com essas coisas, irmão. Eu vou passar o bagulho pra você. Eu sou um cara de família, não, mano. Te dou um brinde. Não, te dou uma p*** aqui, ó. Pô, você é louco, mano. Uma fita aqui, ó, pra você p*** pra vedar. Vem essa p*** no seu c***. Não, irmão. Deixa eu te falar. De repente, quer pra torneira sua lá, mano? É pulgado, é pulgado, mano. É muito pulgado. De boa, mano. Tô falando. Calma, deixa eu falar com você, irmão. Vai na fé aí. Não, vai embora. Não, de boa. Beleza, mano. Olha o cano aí, ó. Fica na moral. O ponto tá cheio aí, certo? Fica piano, hein, mano? Tô com um cano aí. Certo, cara? Fica, mano. Fica quieto. Não, cara, eu não falei nada ainda, mano. Tô com um cano, certo? Vou passar o bagulho pra você por 20 e conto. Pô, cara, eu não sou do isso. Só pra me levantar um dinheiro pra comprar um bolo, mano. Tô sem dinheiro, cara. Tô com dinheiro. Pô, vai lá baixo. Imposta aí, mano. Fica na manha, mano. Eu vou passar o cano pra você aí, certo? Por 20 e conto. Tenta sacar lá no banco, lá aí. Aqui, ó. Não, é um cano de PVC, amor. Picaeta, meu irmão. Calma, querido. É brincadeira. É brincadeira. Que brincadeira, o quê, mano? Desculpa aí, mano. Tá louco? Beleza, desculpa aí, mano. Desculpa o quê, mano? Ah, era um cano de PVC. Desculpa, querido. Tá bom, perdão. Tá bom, mano. Tira a mão. Beleza. Desculpa. Vai pra lá, rapaz. Valeu. E aí, já? Para aí. Calma aí, encosta aí, mano. Fala de é o seguinte. Tô com um cano aí, certo? Não, não. Não, não. Não, não. Porque olha pra mim, mano. Olha pra mim, mano. Olha pra mim, mano. Sério. É um cara de pau. E o bagulho tá estralando. Você tem 20 conto aí? Não, não tem não, mano. Tem ou não tem, mano? Não tem, mano? Não, não. Então você vai levar o bagulho assim, né, mano? Beleza, aqui, ó. Não, não, não. João Kleber, aqui é um cano, ó. E uma lixa. De repente quebra a torneira do cara lá. Fala, João Kleber. Beleza? Mais uma vez perdido na cidade de São Paulo. Aí você vai pedir a informação com educação e leva um coice. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Opa, opa, opa. Beleza? Pera aí, mano. Pera aí, pera aí. Deixa eu explicar, meu. Calma, mano. Deixa eu explicar só, irmão. Fica o quê, tu? Aqui, ó. Fica o quê, maluco. Pera aí, deixa eu te avisar. Fica o quê, maluco. Fica aqui, ó. Onde que é essa rua aqui, irmão? E assim que você pede informação, meu? Calma, coração. Olha que essa rua... Fica assim, ó. Não foi embolada, foi embolada. Meu, eu, eu, desculpa. Tá fora, tá fora, tá fora, tá fora, tá fora. Tá fora, meu. Tá bom, meu. Vou achar outro trouxa agora pra mim. Pega onde ele... Opa! Ó, campeão. Ó, campeão. Outra fala da... Eu achei suja abordar. Caramba, mano. Pera aí. Deixa eu explicar. Onde que é esse hospital aqui, ó? Mano, se manca. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Amigão, deixa eu te falar uma coisa. Você é louco? Pera aí. Calma aí. Firmão, desculpa aí, mano. Perdão. Não quero nada, eu só queria saber. Beleza. É, tudo trouxa, esses colegas seus, esses vacilão aí, rapaz. Eu não vou desligar pra ninguém, não, se você se desligar. Pegadinho, né, dando o João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Eu não sou obrigado. Tá pago, meu irmão. Tá as três contas na geladeira lá, paga. Eu não vou ligar pra... O que é isso, Toninho? É louco, meu irmão. Eu não vou ligar pra ninguém, não, mano. Não, tchau, louco. Tá satando? Pera aí, querido. Os caras cortaram minha luz. Desculpa. Por que você faz um bagulho desse aí, meu salgadinho? Os caras cortaram minha luz. Eu tenho alguma coisa a ver com a sua luz, parceiro? Eu sei, querido. É que eu tô nervoso. Tem alguma coisa a ver com a sua luz? E se fosse o meu celular na minha mão? Aí ia quebrar. Você vai pagar outro. Salgado? Se eu não tô pagando a luz, como é que eu vou pagar? Vira, louco. Você vai pagar o meu salgadinho. Não é porque você tá agitado. Você não tá nem andando direito, mano. Mesmo assim, louco. Sua sorte é que eu tô assim. Se não, nós ia resolver esse bagulho no tapa. O que você tá fazendo... Calma, calma. Tá bom. Vou pagar um salgado. Então já eu pago. Ô. Vou ficar nervoso aí com... Ah, não. Você tá mentindo. Ô. Não, p***. Ó. Ah, e agora é o seguinte. Qual que é a pegada de vocês? Aí vocês me cortam a luz, sendo que a conta minha tá paga? Sendo que eu tinha... É, mas eu não posso ficar sem luz. Eu sou obrigado a ligar pra vocês agora? Mas eu não vou ligar pra ninguém. Mas eu não vou ligar pra ninguém. Não, mano. Você tá... Desculpa. Desculpa, véi. Vai pagar no cachorro. A conta tá paga. Eu tô te falando que tá tudo lá na geladeira. As contas tudo paguinha, bonitinha. É, pegolada da pegadinha. Mas vocês não têm obriga... Mas vocês... Mas vocês não têm obrigação de disso. Ô, meu. Que que é isso, maluco? Tá muito doido? Calma, meu. Eu tô discutindo com a eletropópolis. Os caras vão desligar a minha luz. P***. É o eletropópolis, rapaz. Ah, calma, meu. Não tem um conto com isso, não, meu. Pode comer seu lanche aí. P***. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Belê. Belê. É nóis que tá, hein? Pessoalzinho aqui do parque, aqui é tudo malicioso, hein? É. Aperta o play e confere. É nóis que tá. Ô, Toninho. Toninho, tu é doido demais, rapaz. Pegadinha, né, Elita? Vamos rir, vamos rir no Jô Kleber Show desse domingo. Com você aí? Tudo bem? Tudo bem? Você podia rapidinho só falar com você assim, sem maldade. Coração, né? Entendeu? Fala aí. Deixa eu só ver. Se alguém escuta aí. Posso te mostrar meu anel? Não, mano. Tá me estranhando? Só mostrar rapidinho. Tá me estranhando? Esse aqui, ó. Esse anel aqui. Como você pensou que era o quê? Tá me estranhando, mano. É isso aqui, essa pessoa que era o quê? Tá me estranhando? Eita, cara. Que senhorso, velho. Pronto. Ô, princesa. Posso falar com você rapidão, mano? Tá me estranhando. Beleza. Opa. Ó, mano. Fortão, hein? Beleza? Posso arrancar ideia com você rapidão? Vou espalhar. Deixa eu ver. Não tem mais ninguém aí, não? Não. Acho que não. Você não quer dar uma olhadinha no meu anel, não? Rapidão. não tá uma vida deixa eu só falar com você só dá uma olhadinha peraí meu não vai saindo assim por aí ó ó vamos falar com você rapidão 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 contando as duas aqui eu não tenho não tem ninguém que tinha mais gente vem aí não não só nós duas aqui de boa falar rapidão uma olhadinha no meu anel, rapidão, você não quer dar uma olhadinha? Calma a vida, você tá pensando que é o que, coração? Aí ó, é esse que foi, mano, você pensou que era o que? Mas você pensou que era o que? Pera, mano, pera aí, você pensou que era o que, mano? Eu sei, irmão. Vareta, eu olho você rapidão, beleza, vou aproveitar que não entrou ninguém, vamos aqui dentro ali, rapidinho. Preciso muito te mostrar meu anel, rapidinho, pera aí, deixa aqui, calma, calma, deixa aqui, calma, bicho, você tá aqui, ó, é isso aqui, ó, calma, vamos lá, é isso aqui, cara, que eu queria de você, pensou que era o que? Calma aí, ó, pai de alfaca. Coração, posso falar com você aqui? Alucão, filho? Rapidão, chega aí. Fala o que? Rápido, vem aqui fora, vem aqui, vem rapidão, rapidão, chega aí, rapidinho, se não chega alguém, ele fica chato. Não vê, você quer dar uma olhada no meu anel, não? Fiz, tá me tirando, mano? Não, só uma olhada, só uma olhada, só uma olhada, só uma olhada, eu preciso muito te mostrar, deixa eu ver, calma aqui, aqui, ó, isso aqui, ó, tá me tirando, hein? Aí, ó, quer dar uma olhada? É esse anel aí, calma, querido, é esse aí, só um anel, tá bom, vai na pera aí, beleza. Ah, meu anel aqui, ó, quer tomar aí? Não, não, tô tranquilo. De boa? Fazendo uma caminhada? É, fazendo uma caminhadinha, né, precisa, né, cara? Precisa, é bom, né? Você mora pra cá? Eu moro ali no centro, né, nem? É mesmo? É. Ah, valeu mesmo, hein, obrigado, 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 obrigado. Ai, caramba. Quer quebrar um galinho? Opa. Desamarrou aqui, tá aí. Certo ou mais? Não, obrigado. Valeu. Você vem sempre aqui também? Ah, de vez em quando, viu? Tem um parque direto. De vez em nunca, mais gostoso esse parque, né, velho? Bacana, bacana. Você tá sempre aqui, ô? De vez em quando. De vez em quando mesmo? Uma vez, por exemplo. Valeu, cara, só agradece, prazerzaço, viu, mano? Valeu, mano. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Ô, Matheuzinho, eu não acredito, viu? Ah, não acredito, bebê. Eu não creio, eu não creio que você fez isso. Ai, meu pai. Ô, filho na p***, mano. Caramba, eu não gordei de dois. Você tá louco, mano? Aê, maldito. Aê, mano. Vamos rir no Jô Cleber Show. Vamos rir no Jô Cleber Show. Ai, 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 Matheus. Eu não vou deixar você mais na sua avó, não. Eu não sei o que papinho é essa. Olha como é que você tá fedendo. Tá feio aí também, hein? Que p*** é essa, mano? Tá de brincadeira, c***? Não, não, é zoeira. Só pode ser zoeira, mano. E aí, Jô Cleber? É nóis, hein? Bora, passear? Dá um rolê na cidade de São Paulo? Ah, moleque, é nóis que tá. Aperta o play. Toninho? Ariel, né? Opa, entra aí. Tá difícil, né, velho? Fica à vontade aí, querido. Mas com uma feijoada enlatada, não sei se tava vencida. Ixi, mas esse produto que não se conserva aí é complicado mesmo. É, não é, velho. Não sei se... Não, fica tranquilo, desculpa. Não, mano. Graças. Nesse domingo você vai rir muito no João Cláber Show. Vamos vir, vamos vir. Eu comi uma feijoada enlatada, o bagulho tava... Cara, você tá bacanagem mesmo, cara. Ai, perdoa. Desculpa mesmo, velho. Sem c***. Pera, c***. Ô, cara, você é louco? Me sujou todo de merda, cara. Desculpa, querido. Ô, mano, desce aqui, cara. Você é louco? Desculpa, mano. Ô, mano, você tá louco? Me sujou todo de merda, ó. Você é tapado, você não peida, não, velho. Calma, mano. Tá se tirando aí, você caga no meu carro e ainda tá me tirando, c***, mano. Calma, mano. Pera aí, mano. Pô, calma, querido. Calma, meu. Eu sei, meu, querido. Não sentiu, cara. Por que você não me deu o papel? Eu te tava, maluco. Você é louco? Arruma um pedaço aí, então, pra não sujar você. C***, mano. C***, você tá ficando louco, c***. Põe pra mim, ó. Cara de privada. Cara de privada, mesmo. É mais o seu nome, é? Eric. Tranquilo. Vai que não é, né? Tranquilo. Só de boa? Beleza. Bora. É, meu querido. Tem o caminho que você prefere? Pode ser doente. Cadê o seu caminho aí? Beleza. Tranquilo, mano. Ai. Tá calor, não tá? Tá calor danado, mano. Com a macarronada. Onde, mano? Estragado. Sério? É, fim de semana embaçado, né? Ah, ficar ruim. Pô, cara, você tá perdendo no meu carro? Desculpa. Sinto aí. Pô, cara, aí não dá, né? Nossa, você tá podre, cara. Você tá podre. Você não peida, não? Eu peido, mas não cago na cara dos outros, não. Atiração, cara. Que f***. Desculpa, mano. Foi sem querer, né? Você vai descer desse carro. Calma, querido. Você vai descer desse carro. Calma, velho. Você vai descer. Calma, querido. Calma, caramba. Calma, caramba. Calma, caramba. Calma, caramba. Você me melecou de bosta. Calma. Calma, você vai ficar nervoso. Calma. Ó, vai pegar aí. Calma. Calma, vida. Você tá tirando. Desculpa, coração. Você tá tirando. Calma, coração. Você não sou seu motorista particular, não. Eu sei, cara, mas só tô pagando. Você vai pagar lá, vai. Vou pagar, meu. Tá bom, você vai ficar nervoso. Foi nada, meu. É um cara de pau. Vocês vão ver o que o Toninho vai aprontar. Essa pegadinha é bem bolada, hein? Vamos rir, vamos rir. Não, você tá doendo. Não, você tá doendo. Toma a vida. Deixa eu... Ô, meu. Eu acho que o bicho bravo... Dói o dente do siso demais, velho. Eita, porra. Ai, meu. Ô, o que foi isso aí? Dente do siso dói, né, velho? Dente. Isso aí. Que dói, né, velho? Ô, que... Tá me tirando? Calma, vida. Deixa eu... Vida não, não tá... Peraí, você pega aí, pega ali, nem vai funcionar. Meu Deus, porque esse fumbado atraso, eu tô pensando o quê? É dor de dente, perfeito. É dor de dente, o maior, cara. Calma, f***. Oxe. Não sei... Ah, não tá doendo. Não tá doendo. Ah, mano. Sarela. Vamos rir, vamos rir no João Cléber, show. Vai mesmo, vamos comer pizza? Ah, amor. Mas é que eu já come um sentinho feio, gordo, eu vou comer pizza. Quem sentindo feia, gorda? Quem te falou isso? Não sei, tô me sentindo estranha, feia, gorda. Feia, feia aqui do lado, você imagina? Você, você... Você não se foca, né? Ah, amor. Não tá não, feia, olha aqui pro lado. Pro lado aonde, moça. Hum? Pro lado aonde? Não, é... O jeito que ela tá falando... Ah... Ela é bonita, né? Ela é bonita. Por... Por que eu... Olha o que esses dois malucos tão afrontando, velho. Calma, calma. Nada, só tô falando... Tá metindo o porquê, tio. Não, meu amor. É bem importante pra você falar comigo. Calma, querida, que ela falou que tá se sentindo feia. Mas eu tô me sentindo até melhor agora. Tá bom, tá bom, gente. Vamos sentar aqui, ó. Vamos, dá licença. Senta, dá licença. Tudo bem? Ai, que bom. Ô, sopinha, hoje à noite? Não, 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 me fala aí comida. Eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo feia. Você quer que eu engordo mais ainda? Engordar, meu. Ai, eu vou ficar gorda, feia. Que feia, que malia que você tá... Eu quero que eu tô feia, eu não tô feia. Eu tô feia. Meu, se ele tá feia, imagina aqui do seu lado. Ô, você tá louco? Não, tô falando com ela. Tá louco? Que, 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 que foi? Ai, cara aí, de manhã. Vai chamar feia a sua mãe, ô. Calma, querida. Ah, eu falei não, não é, não é feia. Feia, feia, feia. Tem ninguém pra me atender aí, não? Onde é? Ô, Zé! Ô, meu, tô... Ô, meu, tô... Eu tô comendo, velho. Põe minha cerveja de boa aqui, rapaz. É nóis, é nóis. Por favor, hein, mano. É nóis. Você tá nervoso, eu também tô. Tordei daquele jeito hoje. Fazer exame logo cedo, já voltei daquele jeito. O problema é seu, rapaz. Médico todo ignorante. Por favor, irmão. Mó dedão. O quê? Ô, Malu! Ô, Malu! E aí? E aí, meu irmão? Como é que é, irmão? Você vai te botar minha cerveja ou como é que é, parceiro? Ô, parceiro, calma aí, mano. Você vai te botar comigo, rapaz? Ô, calma, Delício. Ah, firmeza, mano. Ô, você tá muito nervosão, Delício. Tá bom, aí, meu irmão. Nós, ô. Tô destressadinho, mano. Pera aí. Tá bom, mano. Beleza. Eu não volto mais aqui, não. Tem alguém pra me atender aí? Ô, 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 ô. Tá difícil hoje, hein? Ei, meu velho. Ei, ninguém. Você tá bem? Eu acabei de vir do médico. Exame e tudo, zero bala. Ô, ninguém vai me atender, não? Porra, mano. Pum! 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 Vai me atender, não? Ei, meu velho. Vou catar esse jornal e vou dar na sua cara, hein? O que é isso, irmão? Ô, só que eu tô estressado. Eu gosto que o pessoal me atende. Só que eu tô tomando meu café, você tá me atrapalhando, rapaz? Toma o seu café aí. Tá louco? Ih, louco. Tá difícil, tá difícil, hein, meu? Ô! Ô! Tem alguém pra me atender? Tem alguém pra me atender aí? Ô, cara, o que é isso aí, homem? O que é isso aí, homem? Eu tô tomando meu suco cegado aqui, meu. Pode tomar seu suco aí. Dá licença, né, meu? Toma seu suco aí. Toma seu suco aí. Parece que tá buzinando meu ouvido. Pode ser. Dá licença aí, meu. Ô! Tá bom, valeu. E aí, João Kleber? E aí, Tony? Podem falar o que quiser de mim, certo? Mas que eu manjo, eu manjo, hein? Pega de minério! Essa não te peguei na TV. Ô, representou, hein, mano? Dá hora, hein? Fica feita aí, irmão, cara. Hã? Fica feita. Não, só representou, representou, hein? Representou o quê, pai? Eu não curto o bagulho, não. Só tô falando que você representou. Só tem a postura um pouquinho, firmeza? Beleza, pode fazer o seu xixizão aí, mano. Tem gente que perdeu vontade, né? Agradece, mano. Ah, quer dar uma olhadinha aqui? Vou fazer o meu, mano. Dá uma olhadinha aí, meu, cara. Beleza, então. É isso, mano. Ah, minhoca curta. Ô, minhoquinha! Tá frio lá fora, velho? Por quê, mano, velho? O bagulho encolheu aí. Cadê o negócio? Oxi! Uma olhadinha, mano. Você é doido. Você gosta de lugar, meu fio? Não, eu não gosto de nada. Ah, é? Pegando é logo. Já ouviu falar no palmito africano? Ô, mano, velho, tá doido, velho? Por quê? Você fica porrada, mano. Não, não. Não, tira. Você pega nisso aí e vem pegar em mim, mano. Quebra a cara, velho. Só que eu tô falando que o negócio aí escondeu, mano. Cuidado. Pega direto e tá não te pegando. Pera aí, meu. Tá aí, tá aí, tá aí. Vai lá, mano. Pode ir lá, mano. É chato, velho. Olha o minduinho aí, ó. Minduizinho. É minduinho mesmo, ó lá. Olha. Opa. Beleza, hein? Conhece o gigante angolano? Não. Olha aí. Isso é fora, rapaz. Cadê? Ô. Oxe, sumiu? Chão. Ô, bicho, tá difícil mesmo, não. Não. Ô, pera aí. Deixa eu te explicar. Pera aí. Pera aí. O que você tá pensando, amigo? Caramba, o que você quer comigo, Odelício? Não, pera aí, ó. Bela camisa. Verde, meu, mano. Camisa da hora, mas o brinquedo tá sumido, hein? Não, mano. Tá parando o bagulho, cara? Não, você tá falando só. E aí, macho? Tá tirando? Tá nervoso, hein? Nossa, tá aqui, mano. Tá nervoso, as veillonas? Não, tô reparando as veillonas. O bicho tá brabo, hein? Nervosão. Pão mulher, né? Pão macho, cara, né? Tô falando o que eu sou. Pegada é outra delícia. Entendeu? O que que é isso aí, velho? Vai, bota aí, pô. E aí, mano? Tá tirando, velho? Não. Tá tirando o bagulho? Não, de boa. Beleza. Vou nessa. Pode ir fazer o seu xixi aí. Só dá, mano. Vamos rir no ShowClubber Show! Ixi, mano, qual que é? Vai ficar encostando aí? Oi? Vai ficar encostando em mim aí? Ixi, não posso dançar, não? Não. Pode dormir? Mas você sabe o que que tá rolando? Tô vindo dali, tô vindo dançando, bati o olho em você, eu falei, você gosta do Coduro. Ixi. O quê? Não gosto disso agora, não. Você não gosta? Você não gosta do Coduro? Eu não, sai daí, louco. Escuta. Olha que delícia ali. Ah! 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 É porque eu tô aplicando, oxe! Oxe!